Em período de férias, as praias de São Luís ficam assim, completamente lotadas. A maioria dos banhistas são crianças e muitas delas se divertem sozinhas no mar, sem a presença de adultos. Os riscos são grandes. Basta um descuido e o passeio pode virar uma tragédia. Em três anos, 57 crianças se perderam dos pais ou do responsável na praia do Olho d'Água e os salva-vidas fizeram 41 resgates. A gente pede que essas pessoas virem à praia que esteja exclusivo para as crianças. É responsabilidade nossa, sim, mas a responsabilidade maior são dos pais e dos familiares. Para garantir a segurança de banhistas, foi iniciada a operação Praia Segura, que vai se estender até o mês de agosto. O número de guarda-vidas vai dobrar durante esse período para garantir mais segurança para quem vai curtir as férias na Orla Marítima de São Luís. De segunda a sábado, vão ser 15 salva-vidas. E aos domingos, esse número sobe para 30. Mas para evitar qualquer risco, a orientação é banhar em locais rasos e na beira do mar. Tem um dizer muito popular que água no umbigo é sinal de perigo. A gente trabalha no sentido de que nunca ultrapassa a onda de arrebentação. Após a onda de arrebentação, você não tem mais o firmamento, ou seja, você não está mais firme. Então, corre o risco de ser levado pelas correntes marítimas. Mesmo com este reforço na segurança, a atenção dos pais deve ser redobrada. Sempre de olho. Não pode descuidar. Não pode descuidar.